Olá pessoal, sou Celeste Rodrigues Louro, estamos ao vivo, diretamente da Universidade de Western Australia e estou em Perth. Gostaria de dizer que os jovens são os donos da Universidade de Western Australia. Presto meus respeitos a toda outra comunidade mais velha. Pessoas de todos os lugares onde moramos e estudamos, saibam que é muito legal estar aqui com vocês hoje. A Abralim ao vivo é uma iniciativa da Abralim Associação Brasileira de Linguística em colaboração com muitas associações linguísticas em todo o mundo. Algumas delas são a Associação de Linguística e Filologia de América Latina, a UFAO, Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos, a Associação Linguística da América e também a Sociedade Australiana de Linguística. Decidimos dar acesso a discussões incríveis durante a pandemia. A Abralim ao vivo foi uma luz em um momento tão difícil que vivemos. Estamos todos em solidariedade com todas as pessoas que estão enfrentando desafios. Não tem sido fácil. Como um antropologista recentemente disse, essa pandemia tem sido um problema. O senhor Miguel Oliveira Júnior da Abralim criou uma oportunidade única para nos reunir, para que nós possamos continuar crescendo intelectualmente. E a gente, dessa forma, ainda consegue se juntar, se reunir. E essa é uma maneira interessante de fazer essa pergunta. Estou muito feliz de trazer para vocês um painel muito especial. A cada dois anos, a gente abre esse painel de variação na língua, daqui na Austrália. Eu faço parte dessa equipe com a Catherine Travis e também com a Universidade de Birmingham. Mais recentemente, James Walker também se juntou a nós para fazer parte desse comitê. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as dificuldades da pesquisa sociolinguística na Austrália, que aconteceu em diversos contextos geográficos e sociais. Isso inclui tanto o inglês comum australiano e também o inglês indígena e ancestral aqui na Austrália. Então, durante essa grande pesquisa, durante esse país que é quase um continente, trabalhamos aspectos sociais e culturais e vimos que nós temos uma língua única. e a gente, com isso, expande a nossa prática. Ao final, nós vamos responder algumas perguntas e discutir o futuro da sociolinguística na Austrália, nas últimas décadas. Hoje, a professora Catherine Travis, da Australia National University, vai se juntar a nós, da Universidade de Melbourne, John Mansfield, Jerry Doherty e também James Walker. Temos a Senia Nectva, que vai fazer a moderação dessa conversa. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente vai depois se reunir para responder todas elas. Gostaria de iniciar a nossa conversa hoje com a professora Catherine Travis. Ela é professora de línguas europeias modernas na Universidade da Austrália, ANU, e trabalha no Centro de Excelência da Dinâmica da Língua. Terminou seu doutorado na Electoral University e depois passou 10 anos na Universidade do Novo México, trabalhando com variação e mudança, envolvia o espanhol e o inglês em colaboração com Renatores Calcóles. Ela voltou para a Austrália em 2012 e agora está trabalhando num projeto enorme em Sydney, que envolve a variação linguística. O nome é Sydney Speaks. Catherine, quais foram as maiores descobertas no seu projeto Sydney Speaks? Obrigada, Celeste. Obrigada, Braline, por nos dar essa oportunidade de falar aqui da Austrália. Uma das coisas que temos observado é a natureza enigmática que você mencionou na introdução, Celeste. Outra que nós temos estudando é o papel de minorias étnicas nessas mudanças. Gostaríamos de falar de alguns trabalhos que estamos fazendo nesse projeto, explorando a variação étnica ao longo do tempo. Gostaria de começar falando do time desse projeto, especialmente James Gramas e Simon Goncelles, que são responsáveis pelo trabalho que eu vou apresentar. Hoje vocês vão fazer um pequeno tour por algumas diferenças culturais, especialmente em Sydney. Sydney é uma cidade ideal para estudar o papel das minorias étnicas na variação da linguagem. Há mais de 5 milhões de pessoas e a maioria fala outra língua que não o inglês em casa. Eu tenho certeza que vocês conhecem a ópera, mas eu acho que vocês não conhecem essas cenas da vida multicultural de Sydney, que incluem imigrantes da China e de muitos outros países. Outra razão pela qual Sydney é excelente para estudar a variação étnica é porque foi o local de um dos primeiros estudos sobre variação do inglês australiano, que foi nos anos 80. E a partir desse primeiro trabalho, nós estamos em uma posição única de estudar a posição dessas minorias na evolução da língua. O projeto Sydney Speaks está juntando um corpus muito grande. Estamos usando dados que o Robert colheu no final dos anos 70, começo dos anos 80, de vários dialetos. Isso inclui adultos nascidos nos anos 30 e adolescentes nascidos na década de 60 e 70. E nos dados do projeto que estamos colhendo, que inclui também adultos nascidos de 60 e 70, que são da mesma idade dos adolescentes do primeiro projeto, e adolescentes dos anos 90 e 2000. Isso nos dá uma sequência de tempo muito grande para estudarmos a variação linguística. Os dados que vou apresentar hoje vêm de cerca de um milhão de palavras, mais de 100 horas de entrevistas sociolinguísticas, gravando 197 participantes. Todos são nativos do inglês australiano, e todos têm histórico multiétnico. Alguns são de primeira, outros na maior parte de segunda geração de imigrantes. E os grupos representatados são um pouquinho diferentes, dependendo do histórico de imigração e do progresso do país. Vou apresentar, muito rapidamente, alguns resultados. Dois características, as vogais e o final do ER. Vamos começar com essas três ditongos do inglês australiano. Please face, price, mouth and gold. Esses são especialmente interessantes porque demonstram variação muito grande num contínuo sócio-estilístico, num contínuo mais amplo, geral e cultivado. Eles passaram também por grandes mudanças ao longo do tempo. E a principal descoberta foi feita por Harvard, em 1985, e que passou para gerações um pouco mais amplas no inglês australiano. Ele tentava falar da mudança na segunda geração com relação ao inglês falado pelos seus pais. Temos visto uma mudança muito grande dessas variantes mais amplas e que se caracterizam por se afastar da fala mais masculina e de outras classes sociais. Aqui, olhando só o final de ângulos, nós comparamos essa mudança dos adultos dos anos 70 para o grupo mais jovem de adultos de 2010. E olhando a vogal da palavra please. E a gente vê que houve uma mudança significativa ao longo do tempo. E eu vou tocar um exemplo que eu espero que vocês consigam ouvir. Aqui, um exemplo de um adulto. E aqui, uma mudança de um jovem de 2010. Há claramente uma mudança grande na comunidade anglo-australiana. E isso é observado em vários outros grupos étnicos. E aqui, quando a gente coloca os italianos, que a linha é amarela, vocês veem que eles têm mais ou menos a mesma idade dos seus correspondentes anglo-australianos. E quando você pensa na pronúncia dos jovens adultos de 2010 comparada com o antigo, elas são diferentes. E nós vemos que houve uma mudança e ocultar um pouquinho do som com relação ao que era falado anteriormente. Então, para a inflexa, a gente vê essa diferente com o chines, muda um pouquinho. E o que acontece com as outras vogais? A gente observa um padrão bastante semelhante entre eles. Entre os três, mas há uma diferença pequena entre fleas, face e mouth. Há uma mudança significativa. Para resumir o que a gente viu aqui, nós vemos um sistema vocal relativamente compartilhada entre os australianos de oferição anglicana, italiana e chinesa, mas que são diferentes das variedades encontradas na América do Norte. Mas a gente também vê que os australianos de origem chinesa estão na frente nessas mudanças. E a maneira de explicar isso é que a realização deles são mais longe da classe trabalhadora masculina. Eles tendem a ter uma educação avançada, ter um status mais alto na sua profissão, estar em áreas mais de melhor condição financeira. E eles tendem a se mover um pouquinho com relação ao seu histórico étnico e vão para normas melhor consideradas. Eles querem soar mais como australianos. Então, o que nós vemos com relação ao IAR? O final do som com ER é pronunciado de formas diferentes na Austrália e foi caracterizado como uma característica muito marcante dentro da Austrália. É um dos mais marcantes dentro do dialecto étnico, dentro da Austrália. E os jovens australianos de origem grega tendem a usar uma vogal mais alongada dessa terminação. Aqui vocês têm um exemplo que está gravado. É isso que nós vemos nos dados ao longo do tempo, focado só em termos de duração ao longo do tempo. E a cada variação de tempo, nós temos aqui nas diferentes cores as diferenças das diversas origens étnicas. Então, se a gente vê aqui, na década de 70, nos adolescentes, você vê que eles usavam as vogais de forma diferente, defendendo da origem étnica que eles tinham. E quando a gente coloca isso dentro do contexto, ao longo do tempo, você vê que isso aumentou dentro de cada comunidade ao longo do tempo. De forma que hoje, os australianos de origem anglicana, italiana e chinesa têm variações relativamente semelhantes ao que os gregos faziam nos anos 70. E eu espero que vocês consigam ouvir no exemplo que vai ser mostrado agora. Então, o que você vê aqui é que o que antes era uma característica relacionada à etnia tem sido adotada de forma mais ampla na comunidade, especialmente por jovens australianos. O que nós vemos as várias instâncias dessa variação e mudança na língua. E a gente pensa, por que isso pode estar acontecendo? Um ponto é que eles podem estar usando algumas características que estão passando por mudanças para mostrar como eles estão mudando. Isso não está necessariamente puxando características que têm a ver com a soite nesse tia, mas mais com relação a características da variação dentro da comunidade de fala. Isso tem a ver com a proposta de Harvard que eles podem ser os primeiros a adotar as mudanças para se parecer mais como o som produzido por nativos da Austrália. Especialmente se eles têm acesso a um modelo de adulto. E isso é uma coisa especialmente notável, já que seus pais falavam outra língua. há também o fato de que as redes sociais desses nativos de outras etnias é mais diversas. Então, aqui a gente tem uma variação da étnica e dos dialetos étnicos dentro das comunidades ao longo do tempo. não há uma forma de marcar isso de forma muito clara, mas há padrões de variação étnica que podem ser interpretados e considerados dentro da variação e da mudança que nós observamos. Obrigada. Obrigada, Catherine. Agora eu vou apresentar para vocês o doutor John Mansfield. Ele é professor de linguística da Universidade de Melbourne. faz pesquisa sobre as línguas indígenas australianas e ele foi o primeiro sociolinguista que realmente fez a documentação de todas essas línguas. Ele é especialmente interessado na estrutura da linguística e a socioindexicalidade. John, qual foi o seu momento mais eureca em todo esse seu estudo com as línguas indígenas australianas e comunidades? Muito obrigada, Celeste. Eu acho que o meu momento mais eureca foi quando eu realmente entendi o que significa essa letra K. Eu vou mostrar para vocês em alguns minutos e vou começar iniciando aqui o compartilhamento do meu slide para que todo mundo consiga ver. Por favor, me avise se está tudo ok. O que me deixou muito intrigado em nossa região é a diversidade, a variação linguística e os vários tipos de coisas que podem variar e quais as funções sociais que todas essas variações exercem. a ideia foi entender como é que o uso da gíria se dá junto aos aborígenes australianos. Juntamente com o Ian Labó, que tem muita literatura a respeito da variação linguística e mudança, me ajudou a entender como é que vários tipos de variação linguística acontecem e em tipos diferentes de língua e com tipos diferentes de estrutura. E também entender como a sociolinguística trabalha em diferentes contextos sociais, não urbanos, por exemplo, sociedades indígenas em todo o mundo. Então, trazendo todos esses dados todos juntos, trabalhando com todos esses dados com abordagem sociolinguística e variacional para entender toda essa diferença estrutural e eu também queria entender como que essa mudança acontece e como é que toda essa estrutura acontece, como é que ela é alterada e como é que é esse processo de alteração. Existe um overlap entre tipologia, variação da língua, que eu acho muito interessante. Eu também gostaria de enfatizar o que foi muito bom com relação a relações interculturais. Desculpa interromper, mas nós não conseguimos ver os seus slides. Obrigada por me informar. Sem problema. E agora? Ainda não consigo vê-los. Podemos continuar sem eles, mas só para você saber. Ah, tá. Um minutinho. Vamos ver. E agora? Agora sim. Certo? Então, esse slide mostra exatamente o que eu disse. Tente verificar essa combinação entre a variação e a mudança na língua, a tipologia da língua e a diversidade de vários tipos de variação linguística que nós conseguimos encontrar. Vou começar com um exemplo muito simples. A gente começou a fazer pesquisa de campo na Austrália. Este é uma das línguas mais vibrantes dos aborigines australianos faladas em algumas das cidades mais para o norte da Austrália. tem mais ou menos 3 mil falantes. Eu trabalhei com Morimpata. Uma das coisas que eu notei foi que eu comecei a realmente trabalhar com... Trabalhei com os jovens e a pronúncia deles é muito diferente da documentada. Com essa investigação eu comecei a afunilar o som do P e do K. Especialmente no início das palavras. Em vez de falar Pata os novos falariam Fata ou Kado para os jovens seriam Kxado. Então em um ambiente controlado a gente via que os homens mais novos falavam muito diferente do que os mais velhos. O que eu achei bem interessante é que isso mostrou um pouco de variação fonética. Uma variação inicial. Coisas que os jovens estavam fazendo mais do que os antigos mas o contexto fonológico é também muito interessante e diferente dos contextos de outros estudos. falamos um pouquinho de T flat no inglês australiano e as diferenças das posições nas palavras. O que é mais importante e mais interessante é que isso refletia muito a fonologia australiana de uma maneira interessante é porque em contexto histórico fonológico na Austrália a gente tende a apagar sons de consoante no início e no fim das nossas palavras. Então na pata isso a palavra pata acaba refletindo tudo o que tem acontecido na nossa língua louca. então esse trabalho intercultural e esse relacionamento eu gostaria que vocês conhecessem o Teret ele me ensinou muita coisa me ajudou muito sobre a língua jovem e sua subcultura Falando um pouquinho mais sobre a gramática dessa língua no fim da escala demográfica existe uma relação muito importante da cultura pata que é uma reação de senioridade em um muro em pata o verbo singular a gente pode ver três exemplos aqui a consoante inicial pode ser alternada com o cá então em vez de ser dim a pessoa pode falar kim em vez de vuran fala kuran em dem pintur que quem pintur por muito tempo eu estava tentando entender o porquê desse cá que entrava nas palavras e do ponto de vista fonético mas o meu momento eureka chegou quando eu percebi que eu li as pesquisas das outras pessoas e não era não tinha nada a ver com o significado mas sim tinha a ver com a vez de fala e a senioridade você exerce sua autoridade epistêmica de interação então nesse exemplo mostra aí duas pessoas conversando dizendo me dá um pouco de água na língua e a outra pessoa pede para esperar e aí outra pessoa diz não não tem água e aí mostra uma palavra uma garrafa vazia para dizer que não há água existe uma palavra com K no final que quer dizer eu sei mais sobre isso do que você isso traz uma autoridade epistêmica no momento da fala que quer dizer que essa fala minha mostra que eu sei mais do que você então eu observei como é que essa forma verbal com a letra K e eu observei gravações de outras pessoas e algumas coisas apareceram para mim uma delas é que a forma com a letra K inicial aparecia em muitas histórias que eram histórias contadoras de sonhos são histórias sagradas que são herdadas e elas contam situações espirituais e problemas emocionais e conexões com a terra as pessoas usam essa forma com a letra K muito mais muito mais muito mais frequência em suas narrativas quando falam de sonho porque elas são elas estão conectadas com o seu direito de saber você só consegue contar uma história de um seu sonho se você realmente tiver propriedade sobre isso então faz muito sentido usar a palavra K e sistemas com a palavra K nesse tipo de discurso uma outra coisa que eu descobri é que as pessoas mais velhas usam as formas com K muito mais do que os jovens de forma que ela é colocada em vários tipos de discurso até mesmo nos mais prosaicos e apareceu em algumas das gravações de pessoas mais velhas falando com seus parentes mais novos nesse caso o mais velho usava as formas com a letra K inicial e os jovens não e é como se fosse o que a gente chama de old explaining isso em contraste com mansplaining que a gente já conhece nesse caso é o mais velho trazendo autoridade para sua fala e trazer essa cultura a doar da masculinidade e da idade no Morimpata os mais velhos é que tem a autoridade de fala e de ação e traz as diferenças culturais e mostram onde é que reside o conhecimento isso trouxe a maneira da gente entender de onde é que vem o conhecimento e quem é que entende o que e de que forma quando a gente trata de variação linguística a gente sabe realmente onde é que agora consegue buscar a estrutura fonológica observada em algumas línguas é diferente da que aparece aqui existem muitas variáveis aqui a morfologia epistêmica é uma das variáveis que traz uma relação com a identidade demográfica e social em todos os tipos de interação mas esse estudo é realmente muito superficial é um campo muito fascinante e trata da interação social as ideias e quem é que sabe o que e como é que a gente negocia essa interação e a última pessoa que eu gostaria de apresentar para vocês especialmente uma pessoa que me ajudou muito nesses últimos anos e me levou o conhecimento dessa língua para realmente um outro nível e também sobre a cultura e a vida desse pessoal esse é Ninguemde então passo para você agora Celeste eu vou parar de compartilhar minha tela aqui obrigada John muito obrigada você quer trocar agora para apresentações ok eu vou apresentar a Celeste Rodrigues Louros ela é parte do Conselho de Pesquisas da Austrália ela tem bacharelado em inglês na Universidade Nacional de Mar del Plata em Argentina mestrado em Linguística Hispânica na Universidade de Illinois em Rubana Champaign e um PhD em Linguística na Universidade de Melbourne ela tem feito uma pesquisa estudando a linguagem na área urbana de Sydney explica para a gente você gostaria de explicar como que a experiência social fez você expandir a sua pesquisa linguística eu vou compartilhar minha tela e se alguém puder me dizer se vocês conseguem ver isso sim podemos ver muito obrigada novamente John estamos trabalhando no inglês aborígene e esse trabalho que o John está mencionando é um trabalho que eu tenho muita sorte de fazer com o Glennis College eu vou falar sobre eles agora há pouco mas eu vou primeiro mostrar para vocês exatamente o que é o inglês aborígene é uma variedade falada por cerca de 80% dos povos indígenas da Austrália e ele é chamado por atos de fala marcantes eventos de fala e gênero eles vão de variedades acroléticas para bacias acroléticas essa é uma foto da Glennis College eu estou compartilhando com a permissão dela assim como todos os outros vídeos e fotos que eu vou mostrar ela é uma mulher do noroeste que trabalha em pesquisas há mais de 30 anos sobre o inglês aborígene como vocês sabem eu sou da Argentina e só vim para Austrália quando eu já tinha 20 e tantos anos e vocês imaginam a honra que eu tive em conhecer a Glennis College e ter o trabalho de trabalhar ter a honra de trabalhar diretamente com ela e eu sou muito grata por isso o trabalho com ela me permitiu reconsiderar como a coleta de dados eram feitas tradicionalmente na sociolinguística e o conhecimento dela me permitiu encarar a pesquisa de uma forma inovadora e muito empolgante O que eu vou descrever hoje surgiu na nossa pesquisa intercultural e eu vou compartilhar dados que vêm do projeto DECRA do Conselho de Pesquisas da Austrália relacionado a contagem de histórias A pesquisa seria será que os falantes de inglês aborígene adotaram as inovações linguísticas globais que reconfiguraram o sistema quantitativo relacionado aos tipos de inglês que são falados para poder responder essa pergunta a gente precisava de um copos de interações naturais quando um sociolinguista varionista encontra um colega que trabalha com dados nas sociolinguísticas era necessário um tipo de trabalho que nós percebemos que não ia funcionar e nós achamos a forma de trabalhar um pouco tempo depois eu vou explicar para vocês porque que a entrevista sociolinguística é tão importante dentro da pesquisa porque a maneira de colher dados que é mais parecida com a interação natural os sociolinguísticos não valorizam isso só por nada tudo tem muito a ver com os estilos que a pessoa coloca na sua fala isso é resumido muito bem pelo Labov quando ele fala que os estilos podem ser ajeitados dentro de uma dimensão única e se você prestar atenção na correta na fala a ideia era encontrar vários níveis de consciência dentro das narrativas onde você tem maior ou menor atenção a fala então porque nessas situações as pessoas estão mais preocupadas com o conteúdo do que com a mecânica e dá uma visão melhor da fala natural do venar como usado para as pessoas o que seria o seu eu real a entrevista sociolinguística foi alterada para encaixar várias situações mas como eu saliento aqui ela continua sendo o item mais importante entre as ferramentas de pesquisa de um sociolinguista no começo de 2020 a Glenn estava se preparando para ir para campo fazer a pesquisa incluindo algumas perguntas consideradas socialmente delicadas e ela pensou eu acho que seria vergonhoso usar um questionário dentro do meu povo ela teria ficaria constrangida de perguntar fazer algumas perguntas dentro da comunidade com a comunidade dela porque as pessoas não se sentariam totalmente confortáveis em responder e nós estávamos tomando decisões como uma comunidade intercultural nós resolvemos seguir a liderança da Glenn e usar outras ferramentas de coleta você vê que aqui você vê nessas fotos a Glenn se reunindo com as pessoas ela estava sempre lá sentando ouvindo as vozes das pessoas em diversas situações mas o que é Yarning? Yarning é uma cultura indígena é uma forma de cultura indígena relacionada a contagem de história a conversa a ideia de passar conhecimentos e histórias entre gerações aqui você tem a descrição de Yarning num esquema desenhado pela própria Glenn onde o Yarning estaria no centro da forma em que há conhecimento e a herança cultural é transmitido isso também Yarning seria chamado em português de novelamento o nosso corpus conhece dados colhidos de várias áreas de vários pontos do espectro com falantes de 18 a 90 anos de dados tentando entender todo o vernáculo que estava por trás da fala que eles emitem de forma automática e inconsciente todas as histórias dentro do nosso corpus tem a ver com histórias aborígenas contadas por aborígenes algo que Lambov chamou como a língua da vida e morte dentro do corpus nós temos dois temas recorrentes novelamento espiritual e a morte incluindo a perda de vidas jovens dentro de acidentes e outras situações semelhantes aqui nós vamos mostrar uma história do nosso corpus essa história parte de um longo episódio chamado The White Lady onde uma mulher conta a morte de uma criança aqui nós nos concentramos na língua do falante feminino isso aparece a pessoa conta a morte de um jovem dentro da sociedade e não é um conhecimento exclusivo ele é recorrente dentro do nosso corpus e normalmente usando seus próprios termos isso seria precedido do aparecimento de um espírito e teríamos características como verbos para criar imagens e eu vou mostrar para vocês agora essa gravação ela 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 contribuição com essa pesquisa. Do ponto de vista sociolinguístico, ela traz o olhar para a comunidade de línguas menores, trazendo achados com relação a esses grupos para que isso possa se tornar uma norma para que a para que a prática da comunicação indígena seja de conhecimento de todos. Essa é a melhor maneira de trazer, de conduzir o trabalho sociolinguístico, para que a gente não precise utilizar entrevistas engessadas para trazer o entrevistado para um ponto não natural. Isso foi possível para que a gente tivesse realmente o conteúdo mais natural e mais legítimo possível. É muito melhor do que os contextos mais estruturados. Nós estamos, na verdade, sugerindo que o novelamento transforme a pesquisa de maneira produtiva. Obrigada. Então, agora eu vou voltar. Vocês conseguem me ver agora? Os meus slides, ok. Parece que deu tudo certo. O nosso próximo palestrante é James Walker. Ele é professor da diversidade linguística na Lettrove, em Melbourne, fez o seu doutorado sobre a supervisão de Shana Poplag. Ele voltou para a Austrália em 2017, depois de passar um tempinho na Universidade de York, em Toronto. James, quais foram os maiores insights que surgiram de sua pesquisa? Muito obrigado, Celeste. Eu queria agradecer a Celeste por organizar esse painel. E também quero agradecer a Bralim pela oportunidade de falar. Eu vou falar em inglês, mas se tiverem perguntas em português, eu posso responder. O que eu gostaria de falar agora seria sobre o meu interesse na manutenção da herança da língua em Melbourne. E também gostaria de falar sobre o futuro da pesquisa de variações linguísticas na Austrália. E na pesquisa junto com a descrição, documentação descritiva de áreas, regiões específicas da Austrália. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver isso? Como a Celeste mencionou, nos últimos 17 anos eu trabalhei na Universidade de York, em Toronto, em uma pesquisa desde 2004, 2005, com a minha colega, Nicole Hoffman. E a ideia foi um estudo sobre formas marcadas de fala. E devo muito a Marco Klein, que trabalhava com essa área naquela época, e fez muitas pesquisas nessa área na década de 90, início dos anos 2000. E nós focamos em características marcantes do inglês. E o trabalho que fizemos em Toronto, nós descobrimos que diferenças entre grupos eram relativamente superficiais. Em muitas áreas nós não víamos diferenças nas características mais marcantes, mas pareciam que eles compartilhavam o sistema linguístico subjacente muito semelhante. Então, não eram só as coisas que as pessoas notavam, mas nós queríamos ver o sistema linguístico como um todo. E aí sim, encontramos algumas diferenças. Nós também percebemos que nós precisávamos de amostragem de falas, não apenas de grupos marcados, mas de grupos da língua geral, para ter uma base de comparação adequada. Então, quando eu me mudei para Melbourne há alguns anos, a minha ideia era focar na variação linguística em Melbourne, que é semelhante a Toronto de várias formas. Não temos o mesmo nível de variação étnica dentro da linguagem, mas nós temos igualmente uma grande variação étnica. Aqui nós vemos a composição da variação etno-linguística na Austrália, em Melbourne. Eu abordei as coisas de uma forma muito semelhante ao que fizemos em Toronto, mas há áreas de Melbourne onde você consegue ver uma representação bem marcante de diversas origens étnicas na língua. Então, você tem o grego em azul claro, o italiano em azul escuro e vários outros grupos marcados pelas diferentes cores. Então, o projeto que eu venho desenvolvendo com o Jerry Doherty e com outros colegas na Universidade de Melbourne é ir até essas comunidades, fazer entrevistas sociolinguísticas com o pessoal local, fazendo essas entrevistas para atender a interação entre todo esse grupo. Não apenas em termos de variações, mas de manutenção da herança linguística. Alguns dos nossos pesquisadores ficaram presos na China por causa da pandemia, mas estamos trabalhando com, digitalizando alguns dos nossos dados para poder continuar a pesquisa. Outro projeto que eu estou envolvido, junto com o Cara Perry Williams, que estamos mais ou menos no meio, é colher amostras da população aglosséutica, mostrar a diversidade da região e identificar regiões próximas no noroeste que são mais relacionadas ao grego e que é uma área de classe trabalhadora. Isso nós temos uma representação da população diferente de outras comunidades. Atualmente, nós estamos analisando os dados da população anglo-céutica e devemos ter algumas descobertas em breve. A outra coisa que eu quero falar é sobre o futuro dos variacionistas, da pesquisa variacionista na Austrália. A língua australiana tem um histórico de documentação bem grande, passou por várias revitalizações, em termos da... E é uma área muito interessante. Eu vou te mostrar... Estou mostrando um mapa para vocês de um repositório de dados colhidos por pesquisadores australianos em várias partes do mundo e vocês veem que tem uma concentração na região da Ásia Pacífico e isso é interessante pelo fato de eu estarem na Austrália é me envolver ainda mais nessas diversas áreas de pesquisa. Você deve ter ouvido falar sobre a pesquisa nas línguas indígenas australianas, línguas das Ilhas Salman, pesquisas de outros colegas em diversas universidades analisando a variação e essas são áreas de futuro para a pesquisa variacionista na Austrália. Muito obrigada. Obrigada, James. O nosso último palestrante é Jerry Doherty. Ele é professor na Universidade Griffith em Brisbane. Ele recebeu o seu doutorado em fonética do Departamento de Linguística da Universidade de Edimburgo em 89. Passou a maioria da parte de sua carreira em Newcastle, no norte da Inglaterra e desenvolveu trabalho em variabilidade fonética com foco em detalhe fonético. Ele mudou para a Austrália em 2013 e tem feito pesquisa na Universidade de Griffith desde então. Está trabalhando também em um projeto que está sendo financiado relacionado à fala jovem dos jovens de Perth. Jerry, quais foram as maiores descobertas na sua pesquisa? Obrigada, Celeste. Obrigada por organizar esse evento e obrigada a todos os colegas aqui por trazerem aqui o seu trabalho. Eu estou aqui pertinho do Rio Brisbane e transmito aqui o meu respeito a todas as pessoas mais velhas e aos indígenas. Vou falar um pouquinho de sociofonética. Primeiro, vou dar um pouquinho de contexto. É muito importante que, na década passada, a sociofonética acabou sendo uma área de bastante interesse. Existem dois fatores importantes que são associados a esse grande interesse. Primeiro, é esse afastamento dessa classificação com relação aos sotaques australianos que foi classificada em 64. Existem muitos ingleses australianos que são falados e isso realmente depende do seu estado. e o ambiente social. Essa classificação realmente foi um marco no tempo e trouxe muitos dados e facilitou a vida dos alunos. E a classificação, ela prevaleceu por uns 40 anos, até perto dos anos 2000. mas ela acabou se conflitando com o ambiente sociofonético da Austrália, que foi realmente sendo remoldado com a quantidade de novas pessoas que foram sendo incluídas na nossa população. Então, nesses termos, investigar a variação fonética não é só uma função, mas uma necessidade, que deve incluir os fatores sociais e de gênero. Então, nesse contexto, essa pesquisa cresceu bastante e muito da população acabou militando com relação à reivindicação da sua própria variação. E isso aconteceu geralmente considerando a migração, a imigração de povos aqui para o nosso país. mais trabalho está sendo feito com relação a essa variação a partir de então. Existe também um interesse que está crescendo com relação às mudanças sociais aqui na Austrália. Esse trabalho traz luz aos modelos gerais que têm sido desafiados. as trajetórias sociais que trouxeram essas mudanças também trouxeram esses modelos. Existe um número enorme de projetos nessa área e que mostram essa mudança e essa variação. em áreas de fonologia com relação à alterância do som das vogais, ambientes com som de pré-nasais, a letra T, enfim. Mas gostaria de falar especialmente sobre o trabalho que está sendo desenvolvido por alguns de nossos colegas que traçam um parâmetro sobre essas variações como resultado nós temos no nosso país muita pesquisa que traz pesquisa de variação. Aqui em Brisbane tem bastante coisa acontecendo e essa existem nós temos aqui um corpo muito grande de discursos que também foram digitalizados para estudo. O trabalho traz luz à variação fonológica e fala sobre a variação e disponibilidade de variação da Austrália. Minha contribuição neste caso trabalhei com o Gonçalves Mitchell eu também faço parte do conselho de pesquisa aqui da Austrália e também nós trabalhamos com a língua falada também em Perth que é muito vasta na Austrália porque ela é muito ela está longe dos outros centros metropolitanos do país e é o caso de 3 mil 4 mil variações de fala e independente dessa localização há uma cidade que tem essa cidade tem uma identidade como um centro urbano no país e ela traz identidade para o país como um todo então esses projetos eles foram embasados em conversações estruturadas com adultos do mesmo sexo não existe não existe análise acústico fonética anterior a essa nós temos um corpus bem grande de 240 falantes vamos falar com esse vamos trabalhar com esse corpus por um tempão é o que eu penso então existem muitas variáveis para a gente pesquisar em todas de corpus vamos fazendo análises léxicas de diversas categorias vamos falar vamos verificar a variação da letra T e outras consoantes não vou falar nada sobre a letra L hoje vamos falar especialmente sobre os corretores e classificação que leva em conta a vizinhança para ver se existe um padrão local além do padrão fonético a configuração geral é diferente do que a gente vê como que é conhecido como inglês australiano então existe uma compressão de categorias e também existe uma sobreposição entre elas existe um espaço para a variação da vogal existe um reforço e uma homogeneidade e uma homogeneidade do inglês da Austrália sim apesar dessa variação o que os falantes de inglês de Perth fazem mostram que algumas coisas que não são faladas em outras cidades existe uma frequência baixa isso as pessoas falando considerando que os falantes de Perth falam de maneira diferente a gente vê reduções de ditongo por exemplo uma função da conversação do estilo da conversa mas eles também palavras isoladas diferente do que é dito por exemplo no sul da Austrália o ditongo da palavra goat também é falado de maneira bem diferenciada e as palavras que terminam com a letra T nós vemos uma prevalência alta de token levemente gutural o que é bem contrastante se você for verificar como é dito a mesma palavra em Melbourne também nós encontramos uma falação estrutural as mulheres ela a vowel de goose é falada de maneira diferente da dos homens e uma frequência palavras guturais também são pronunciadas diferentes entre homens e mulheres e também entre diferentes bairros de Melbourne isso parece refletir características sociais individuais também por exemplo características da pronúncia do T que eram atribuídas a mulheres de uma maneira geral nos levou a estudar de forma mais cuidadosa essa questão em falantes individuais como o projeto é um dos primeiros que na Austrália é trabalhar com conversas específicas não tínhamos muita associação com esse tipo de material nem tínhamos muito copos de fala dentro de conversação então é muito importante analisar essas questões ao fazer esse tipo de pesquisa uma das questões é até que ponto é importante confiar na segmentação automática da fala esse processo é muito bom hoje mas o alinhamento preciso ainda é difícil de conseguir então a análise do T por exemplo e a forma que ele alinha com a próxima palavra é algo que o algoritmo ainda está tendo muita dificuldade de identificar e então acaba indo para a configuração padrão do segmento aonde mais ou menos o T deveria entrar mas tudo isso precisa ser corrigido a mão é por isso que nós nos concentramos algumas gravações específicas para ter certeza que a gente verifica esses problemas então a questão da amplitude do projeto e o tempo que nós temos para fazê-lo é correto dizer que nós temos muito mais perguntas do que respostas mas nós pretendemos buscar respostas mais precisas possíveis algumas questões com relação a algumas amostras que nós estamos colhendo então não é surpresa que encontramos várias variáveis dentro disso algumas nós queríamos pegar algumas ocorrências de vogais específicas especialmente as que tem mais frequência também encontramos várias mudanças dentro do léxico e o que eu quero dizer com isso são casos onde léxicos específicos dominam dentro de algumas categorias sociais por exemplo o que nos chamou atenção foi o uso de yeah e a repetição dentro especialmente de alguns falantes específicos da mesma forma alguns dos falantes especialmente para homem que usa aquele a estendido como a man o que acontece muito em algumas conversas naturais e ela se torna o som mais frequente dentro daquele daquela classe específica encontramos as mesmas coisas com variáveis e consoantes o item mais comum foi muito específico uma combinação bem marcante que é meio rara dentro das nossas conversações mas que foi interessante distribuir a forma como de tratar como essa seria fazer tentar reduzir isso e sintetizar mas isso seria a coisa mais neutra a fazer o papel atribuído a essas variações em teoria tem a ver com a frequência e do uso isso muitas vezes é excluído de estudos sobre a variação mas isso é uma uma decisão que pode ser muito complexa quando ela afeta a fala natural uma pergunta para nós com relação a esse material é até que ponto essas conversas começam de forma uniforme de uma coisa uniforme a gravação de conversas naturais e as frases que são usadas é é confuso e é muito importante ou melhor seria uma surpresa muito grande para nós se fosse simples nós temos diversos tipos de discurso nos dados que nós colhemos há períodos em que nós colhemos falas mais naturais entre falantes entre os falantes há outros momentos em que nós temos a contagem de história ou troca de informações entre os falantes então há uma variedade de estilos sendo falados dentro desse material e eu acho que é importante para nós tentar encontrar os padrões nesses diversos tipos de discurso principalmente com relação ao estilo da fala que está sendo sendo eu vou parar por aqui mas eu diria que é um momento muito interessante para estar fazendo pesquisa de sociolinguística na Austrália há muitas cópias sendo desenvolvidas o material nem sempre é facilmente acessível mas há uma grande comunidade de pesquisadores que estão trabalhando colhendo esses materiais e lidando com os desafios dessa coleta seria importante nós ao longo do tempo verificamos as diferentes características socioculturais dessas variações e ao fazer isso nós não devemos supor que isso se aplica a um país uma cidade específica se aplica a outras é importante que sejamos o mais informativos possíveis analisar as dinâmicas de vogais comparado aos estudos de estados que muitas vezes predominam em trabalhos feitos atualmente e ampliar o foco dos vogais para conjuntos de consoantes e variáveis por exemplo tempo do ritmo entonação das falas eu vou parar por aqui muito obrigado obrigada jerry muito obrigada vamos fazer algumas vamos responder algumas perguntas peço aos palestrantes para que por favor liguem as suas câmeras muito obrigada nós temos quatro perguntas eu acho que a gente deve ter mais ou menos tempo somente para isso existem alguns comentários e algumas anotações ali no chat que podem a gente pode falar sobre isso depois olá felicity essa pergunta primeira é a sua é para Catherine eu vou ler a pergunta ela diz a pergunta a pesquisa de fleas traz a ideia de que a variação não é prestigiosa na Austrália isso é uma forma mais progressiva dessa variação você comprou fleas em grupos diferentes você veria prestígio e variação distintos a diferença entre progresso e prestígio é considerada você gostaria de dizer alguma coisa para ela Catherine eu vou abrir meu microfone muito obrigada felicity pela pergunta você tem certeza nós estamos quando olhamos diferenças de classes nos dados mais antigos nós achamos temos uma diferença muito maior e nos dados contemporâneos há menos diferenciação entre essas classes a pronúncia dos chineses parece ser mais semelhante ao que era a orientação de classe média antigamente e toda a comunidade parece ter mudado um pouco mas eu acho que podemos dizer que uma vez que eles estão à frente das mudanças de todos os fenômenos uma vez que as mudanças estão indo mais para a classe média e os chineses estão indo mais para a classe média explica porque eles estão na frente dessas mudanças e isso não necessariamente deve ser assim mas é o caso para o grupo chinês o que eu não falei na verdade é que quando nós tentamos mapear como a mudança mudou dentro da comunidade nós percebemos que inicialmente as primeiras pessoas que parecem adotar são as classes trabalhadoras mais simples e as mulheres isso é uma aí a característica se espalha então para as mulheres trabalhadoras e depois se espalha para o resto da comunidade os chineses parecem ir na direção contrária e o papel dos grupos étnicos são muito importantes com relação a onde eles se situam dentro da rede social obrigada Catherine a próxima pergunta é para a John Mansfield a pergunta está sendo feita pela Alice obrigada pela sua pergunta e ela pergunta as pessoas têm consciência da associação entre formas que e essa explicação pelas pessoas mais idosas isso é comentam a respeito disso? Obrigado é uma excelente pergunta e isso é algo que eu realmente preferi eu preciso falar um pouco mais sobre isso porque muitas vezes eu fiquei muito tempo tentando entender o que que essa forma com a K inicial o que que isso significava a tradição da descrição linguística me fez tender a achar que aquilo era uma diferença de referência somente então eu demorei um tempo para entender as perguntas que eu estava fazendo estavam erradas e eu estava entendendo o errado que as perguntas o que as pessoas explicavam para mim uma vez uma pessoa disse para mim que esse K inicial era a usual forma do que nós dizemos can de poder de poder ver e é muito diferente do que na verdade isso significa para o inglês tem mais a ver com relação a percepção do acesso a coisas mas a maneira como isso pode ser relacionado a demografia e a sociedade eu acho que eu posso falar um pouco mais é uma coisa importante para perguntar para as pessoas mas eu quase esqueço de falar para você uma coisa importante falando sobre jeitos pesados ou leves de dizer coisas eles dizeram que usar a palavra com o inicial K ela tem mais peso então ela é mais associada às pessoas mais velhas então foi algumas dicas utilizando essa luz do tipo dizer que era algo leve ou pesado obrigado John você não gosta de escutar um acadêmico dizer nossa as perguntas que eu estava fazendo estavam erradas porque isso faz com que a gente pense as coisas de maneira diferente muito obrigada existe uma outra pergunta para você e ela não é direcionada na verdade não é nem para todo mundo em particular então levante sua mão se você gostaria de contribuir com uma resposta aqui tá bem ela diz gostaria de escutar o que eles gostam o que eles têm para dizer de áreas não exploradas do LVC da Austrália o o inglês que é falado perto do do trópico de Capricórnio então eu gostaria de vocês que vocês falarem um pouco mais sobre essa área não tão não tão exploradas talvez James James fez um comentário sobre isso no chat posso falar eu acho que é uma pergunta muito boa porque o Jerry estava falando sobre essa noção que não há muita variação dentro do inglês australiano mas eu acho que muito da informação que nós temos sobre isso vem de regiões estudadas por antropologistas mas nós não sabemos até que ponto isso é verdade porque nós não temos muitos dados de pesquisas eu comentei nos comentários que Gregory era estava em Latrobe e a Derna nós temos trabalhado pedindo uma doação para trabalhar mais nessa área isso responderia a segunda parte da pergunta mas também acho que a comunidade do Pacífico da Ásia Pacífica estaria muito interessada no trabalho que está sendo desenvolvido em Auckland e sobre o inglês falado lá então são sugestões muito interessantes para pesquisas futuras obrigada James alguém mais tem algo a dizer sobre isso ou podemos deixar para o final você Jerry eu concordo totalmente pensando na situação aqui da parte mais sul de Queensland a segunda língua mais falada temos uma comunidade muito específica e que ela tem acesso na na verdade acho que não tem muita pesquisa sobre qual é a segunda língua mais falada ali entre Brisbane e a Gold Coast muitos membros da comunidade e outras comunidades mesmo sendo pesquisadas existe aí uma grande oportunidade de trabalho naquela área algumas perguntas começaram a surgir daquela região existe muito trabalho a ser feito eu sei eu conheço o meu trabalho mas eu sei que esse é só a ponta do iceberg mas parece que não tem muita pessoa que está trabalhando exatamente nesse aspecto eu gostaria de dizer alguma coisa mais sobre isso tem sempre trabalho feito em inglês australiano e muito feito trabalho feito na Ásia Pacífica mas alguns trabalhos feitos no inglês dos indígenas da área são importantes e acho que é importante ir para a comunidade conhecer a língua falada ali entender a dinâmica da comunidade tem muitos dados sendo colhidos de várias fontes mas mais recentemente graças ao conselho de pesquisa da Austrália e o investimento nessa área de pesquisa estamos desenvolvendo um cópia muito grande sobre línguas indígenas em todo o Pacífico e essa coleta de corpos é muito interessante teremos 26 corpos diferentes disponíveis então esse trabalho de coleta de corpos sobre a variação linguística entre as línguas indígenas é muito importante e ela tem a ver com as mudanças acontecendo nessas comunidades então nós temos John a Celeste todos trabalhando em áreas mudanças dessas variações nessas diversas comunidades e acho que todo esse trabalho vai ser muito interessante para acompanharmos no futuro Obrigada Catherine isso tem relação com a nossa próxima pergunta que eu acredito que será a nossa última essa é sobre o que vocês acham que é a contribuição singular da sociolinguística australiana e porque ela é fundamentalmente diferente da sociolinguística em outros países eu gostaria de dizer muito rapidamente que isso tem muito a ver com a minha jornada acadêmica estudando na Argentina depois indo para os Estados Unidos estudando depois na Austrália para finalmente eu conseguir me tornar uma acadêmica na Austrália o que a Catherine quer dizer aqui eu entendo é muito do jeito como eu penso também a linguística a linguística descritiva tem a ver com trabalhar com as comunidades e realmente gestar todo esse trabalho dessa realidade do trabalho acadêmico e eu acho que isso influencia o LVC na Austrália de uma maneira muito positiva também o trabalho que o James Walker mencionou anteriormente que é uma maneira muito interessante de influenciar o que nós estamos fazendo hoje eu acho que uma das formas que a pesquisa sociolinguística na Austrália é diferente porque temos pessoas que já fizeram outros trabalhos na variação linguística não só também nessa área mas também fora daqui e isso é emocionante talvez sete anos atrás em 2013 quando iniciamos eu não achava que seria tão bacana assim estar nessa nessa grande jornada com um centro de excelência como estou hoje e também receber apoio financeiro para projetos sim tornou-se algo muito diferente é isso que eu gostaria com isso que eu gostaria de contribuir então se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso vamos trazer aí as últimas reflexões eu gostaria apenas de mencionar algo que você falou na sua rápida apresentação Celeste sobre os trabalhos dos métodos de trabalho em campo e você achou como você achou a metodologia uma parte tão importante do caminho da sua pesquisa eu acho que isso muito da pesquisa de com línguas indígenas que o James inclusive mencionou e até com a atividade de pesquisa em si eu deliberadamente mencionei e dei reconhecimento a alguns indivíduos que eu quis mostrar mas a atividade de pesquisa e os relacionamentos que você forma nesse processo são muito interessantes e são uma parte muito bonita desse trabalho se eu puder só fazer mais um comentário da maneira como você vem trabalhando nesses últimos anos e também você em equipe com outras pessoas eu também em equipe sempre mas falando da sua pesquisa existe um ponto em que as fronteiras elas acabam não ficando tão claras o que quer dizer o que o pesquisador tem com essa comunidade de que maneira que nós podemos contribuir eu consigo imaginar que isso seja uma coisa importante para nós considerarmos existe uma pergunta que que foi feita no fim do evento da Sala Itagli Montes aqui da Bralim e ela falou exatamente disso se você quer fazer pesquisa em uma comunidade se você não é daquela comunidade como é que você faz e ela falou de sua própria experiência mas o que eu acho a maneira como nós podemos contribuir como linguistas australianos é realmente é uma prática mais refletiva de como é que entramos em comunidades alheias uma comunidade da qual você não faz parte isso acontece muito conosco eu acho que nós precisamos então concluir eu sugiro que cada um fale um pouquinho da sua reflexão final e aí a gente vai trocar a ordem como nós fizemos as coisas vamos começar com o Gary e terminar com o Catherine ok? obrigada Jerry eu vou eu queria acabar então eu acho que é muito interessante olhar examinar o senso australiano porque ele traz muitas informações sobre toda a nação e uma boa parte da nossa população nasceu fora do país e isso se revela em vários centros como por exemplo em Melbourne e outros em muitas das casas são de origem de outro país então para mim são perguntas muito interessantes do ponto de vista de sociofonética o que está acontecendo dentro dessas casas multilingües e como funciona a variação ali dentro como isso é estruturado com relação ao contexto multilingüal fascinante que acontece entre as gerações também é interessante ver os padrões que acontecem na interação desses diversos falantes como isso acontece e eu acho que isso é uma infinidade de perguntas que são levantadas e considerando todas essas características da população a Austrália realmente oferece oportunidades fantásticas de fazer contribuições nessa área e eu gostaria de dizer que num país que não é o local de nascimento de muitas pessoas a forma como você soa no seu primeiro contato com outra pessoa e como isso é recebido é realmente muito importante de muitas formas nós sabemos muito pouco sobre como essa variação fonética avalia a percepção do outro dos australianos de uma maneira da complexa mistura que compõe o povo australiano e há muito questão de evolução ou não de avaliação de prestígio dentro dessa fala das ideologias que estão por trás de alguns dos aspectos da variabilidade linguística e há pouco análise sistemática disso eu acho que cada vez mais essa é uma área de pesquisa urgente na Austrália nós precisamos entender melhor como tudo isso funciona e eu acho que é uma parte rotineira da vida das pessoas não de uma forma geral mas especialmente nesses povos obrigada 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 James agora é a sua vez obrigada Celeste eu estou muito feliz de ver essa variedade de pesquisa que está acontecendo muitas pessoas estão fazendo pesquisa em todas essas áreas eu gostaria de eu compartilho do sentimento do Jerry porque na medida que a Austrália se desenvolve nesse ambiente nessa sociedade multiética e multilingua documentar a língua indígena é importante porque muitas delas já morreram mas eu também percebo que nós precisamos considerar que as línguas são entidades vivas e é muito difícil ver pessoas que trabalham nessa área estão começando a considerar a noção de variação da língua não são coisas a língua não é estática elas são entidades vivas e isso é ativado cada vez que um falante exerce esse direito então é isso muito obrigada eu adoro a ideia de línguas como organismos vivos isso deveria ser algo usado com mais frequência John você quer falar em seguida ah claro é muito interessante falar sobre como nós estamos vendo a Austrália como uma parte da Ásia no ponto de vista linguística gostaria de enfatizar existe uma revista chamada chamada Language Pacific Variation e traz trabalhos incríveis inclusive da Austrália mas principalmente da Ásia Pacífico e isso trata de muitas das coisas que nós conversamos hoje também o inglês australiano o chinês ou inglês da Ásia influenciado pelo chinês isso acontece todos os dias em nossas cidades acho que é isso é uma maneira interessante ver a Austrália se juntando essa variedade tão grande Catherine sim eu diria que eu acho que é a gente nem sempre fala do trabalho linguístico das aplicações das implicações sociais do trabalho a Austrália é um país muito diverso com uma diversidade de populações indígenas e com uma imigração crescente e uma diversidade ainda maior infelizmente isso pode causar efeitos muito negativos como o racismo e a questão linguística é problemática nessa questão já que ela tem efeitos diretos na vida das pessoas então acho que o trabalho que nós fazemos sobre a variação e as diversas formas de falar o inglês na Austrália é muito importante falar sobre a naturalidade dessas variações é uma forma de combater o estereótipo conectado à linguagem obrigada como vocês podem ver a gente tem muito trabalho ainda a ser feito espero que as nossas próximas gerações comecem a pensar diferente para trabalhar com essas questões gostaria de falar do trabalho de James Stanford que realmente motivou muita das pesquisas nesses últimos anos infelizmente nós temos só esse tempo para hoje muito obrigada por ter assistido cuidem-se e muito obrigada Abralim por tornar isso tudo possível tchau 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 tchau